E aí, senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, é o segundo vídeo do dia, assim, eu tô postando dois vídeos hoje nesse dia aqui, né, nessa quarta-feira linda. Galera, basicamente, é meio que a nova intro, assim, de PVP do canal, né, meio que puxando pro HG, pro Sky Horse, etc. Quem fez ela foi o Wings Effects, mano, muito obrigado mesmo, mano, e o canal deita na descrição aí, quem quiser ver o trabalho do cara, é muito fera. E, galera, basicamente, a intro tem duas versões, é que é a versão com o meu rap, né, de 30 mil inscritos, e a versão com uma música eletrônica, que também é muito foda. Porém, eu fiquei muito indeciso em qual usar, tá ligado? Então, velho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Aí na descrição tá o StarPowl, acho que é assim que se fala, né, aquele negócio de enquete, né, aquele site que vocês votam e tal. Então vocês, né, decidem, vai ter três opções, ou eu vario, tá ligado? Vario, 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 fuck, dame-se, né? Ou eu vario a intro, né, vai se eu vario, vario, ah, entra aí, tipo, ou uma vez eu uso, tipo, a intro que tá com rap, outra vez eu uso a intro que tá com a dubstep, e aí vai. Ou eu uso só de rap, ou eu uso só de dubstep. Tá aí as opções aí, né, pra vocês votarem, então dá uma votadinha pra mim ter uma noção. Mas é isso aí, galera, deixa um like nesse vídeo, lembrando que o Mime teve vídeo de HG, então deu uma passadinha aí no canal, é nóis. Deixa o like nesse vídeo, mano, que a gente tá muito foda, tamo junto, e até mais, galera. Amanhã tem vídeo, às 1 e meia, hein, fui! Eu tava sempre com força, segurado o meu mundo, e salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar, guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho